Zé, primeiro é uma honra ter você aqui com a gente no CineJornal, mesmo que virtualmente. Eu sei que você está no meio de uma correria por conta de um monte de coisas que você está fazendo, mas eu queria começar te perguntando como é que você está, né? Depois de uma temporada longa fora, um ano e meio fora do Brasil, voltou em março, já teve um tempo aí de readaptação. E como é que você está nesse momento, diante disso tudo que está acontecendo, não só na sua vida, como no país? A minha impressão que eu tenho é que eu estou vivendo um turbilhão, né? Depois de uma fase na Nova Zelândia de profunda paz, eu costumo dizer que eu ficava... Nós alugamos uma casinha. Na Nova Zelândia são duas ilhas, então a maioria das casas tem vista por mar. Claro, não todas, mas muitas. Eu aluguei uma casinha na beira de uma baía, que era uma APA, uma área de proteção ambiental e tal. E se via a maré subir e descer com muita facilidade. Eu baixei um aplicativo de maré e costumo dizer que eu ficava vendo a maré subir e a maré descer. Eu fui parar numa bolha, né? No melhor país do mundo para a pandemia. E aí eu chego aqui, eu levei um susto. Quando eu cheguei em São Paulo, lá em Guarulhos, eu levei um susto porque eu não estava respeitando nada. Tinha as cadeiras com o X vermelho, sentou uma família do meu lado com a criança caindo em cima de mim. E eu estou vindo do exterior. Ninguém, eu podia ser infectado. Tudo bem, eu tinha feito exame lá. Mas na fila de embarque um senhor também tropeçou em mim. Mas eu estava com duas máscaras, eu estava me cuidando e tal. E quando eu cheguei na TV Globo, nos estúdios Globo, eu parecia que estava entrando numa UTI, num centro cirúrgico. Todo mundo de branco, sapato coberto, tira sapato. O carro da Globo que me leva tem um quadradinho de acrílico. O motorista fica isolado. Vamos lá. Um Lugar ao Sol, qual é a trama dessa novela? E por que você está tão apaixonado por esse personagem que você faz, que é um milionário? Enfim, quero saber se você conseguiu já matar essa abstinência de Projac também com tanta gravação. Foi um volume tão grande que já encontrei todos os meus amigos, desde o segurança, contra-regra, iluminador, diretor de fotografia. Não se pode abraçar mais, é só tu que é o cotovelo. Não se vê o sorriso, é muito louco, porque você não tem mais a reação. Isso para o ator. É muito importante essa reação da equipe. Eu acho que a novela vai ser um dispôndio, porque o texto é maravilhoso. O elenco, depois dá uma pesquisada, é uma coisa. O enredo, a intriga, sabe? Qual é a história principal? O que dá para contar da trama? É o Cauã que faz um par de gêmeos, paupérrimos, nascem paupérrimos. E uma madame do Rio de Janeiro vai e pega um sol. Entendi. Morre pai e mãe, ele fica órfão e vai para um orfanato. O outro vem para o Rio e fica milionário. Aí quer o destino que eles ficam sabendo que existe o ouro. E eles se encontram no Maracanã. E o pobre é culto, é letrado, estudou no orfanato, na escola. E o outro é um porra roca. E você é um milionário gente fina, é isso? É. Esse menino, que é o Cauã Reimond, ele é namorado da minha filha mais nova, que é a Aline Moraes. É uma porra louca total. Completamente vilã, mas vilã maluquinha. E o meu personagem, apesar de bilionário, é um self-made man, meio orcaholic, mas com sentido de justiça, inclusive de justiça social. Quer dizer, ele quer todas as lojas... Ele é um dono dos supermercados, começou com uma venda, quando o pai tinha 16 anos, o pai morreu. Ele queria ser escritor, acadêmico, adora ler e adora o Machado de Assis. Mas foi tomar conta da venda do pai e virou o maior resíduo de supermercados do Rio de Janeiro. Queria que a gente falasse também sobre a breografia, né? Eu preciso saber disso. É. Adorei esse nome. O meu seguidor do Twitter, há anos, quando eu comecei a escrever, ele sugeriu a biografia do Abreu. Abreu é a biografia, óbvio. Primeira vez que eu falo nisso. Eu criei um personagem, um escritor. Como assim? Eu criei um personagem que ia morar numa ilha grega para escrever um livro. Mentira! E aí você foi viver esse personagem? É, é uma coisa muito louca, porque eu não sou escritor, entendeu? Eu não tinha, em Paris, eu não tive a menor disciplina. Eu escrevia quando me dava uma louca, a hora que estava na louca. E aí eu assumi o compromisso de entregar um livro. E o que eu sei é representar. Então eu representava todo dia, eu acordava, me inseria no personagem, um escritor que foi morar numa ilha gringa para escrever um livro. Era para ser um volume curto, era para ser dois volumes, era para ser um volume longo, era para ser um tijolo. Bom, acabou que eu fui para a U-Books, que é uma editora nova, que faz a base deles, som, audiobooks. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí resolvemos fazer dois volumes antes da fome, até eu chegar na Globo, do meu nascimento, dos pais, avós, até eu chegar na Globo. E depois da fome, até eu ir morar na Grécia. E aí a gente ia lançar o ano passado, não deu tempo, aí vem a pandemia, e aí é audiobook, é onde eu vou gravar o audiobook. Espera para gravar no Brasil? Não, fui gravar na Nova Zelândia. A U-Books também está fazendo livro impresso, que é uma outra coisa. Fizeram convênios com várias livrarias. E aí a gente vai ter as três mídias. E vai ser o primeiro livro que é escrito por um ator, que é um narrador, que conta a sua própria história. Como é que é fazer 75 anos, hein? Como é que você está se sentindo? A gente só sente quando pensa no número, porque a gente não sabe da idade das redes. É incrível isso. Óbvio que tem coisa que muda, uma dor de aqui, uma dor ali, um remédio a mais, mais exames. Mas, normalmente, a gente é igual na vida inteira, a gente não sente. Sei, eu faço tudo o que eu fazia. Continuo gravando feito um doido, durmo 7, 8 horas por dia, levanto mais à noite para fazer xixi. Mas está tudo certo. Perigo de eu ter mais uns 25 aí pela frente. Ainda vai lançar outra breografia. Eu queria que a gente falasse, claro, também de cinema. E a última vez que eu te encontrei presencialmente foi no set de Antes Que Eu Me Esqueça. Faz bastante tempo. Um filme que fala sobre a terceira idade, que fala sobre relações familiares. Eu queria que você relembrasse um pouquinho desse filme. Como é que foi? O que ficou desse filme? Porque eu lembro que foi uma experiência forte para o elenco. Essa coisa de personagem, né? Não é sempre que cai um personagem desse no teu polo. Eu lembro, quando comecei a minha carreira, uma das coisas recorrentes em atores jovens é os três truques que derrubam um ator. Fazer um louco, um bêbado e um velho. Você cai no ridículo, você vai para o outro lado. E o Polidoro tinha essa característica. Era muito mais velho do que eu. Eu tinha que fazer um velho, mas era sério. Embora meia parte do filme seja mais engraçado e tal. Mas ele tinha que ser verossímil, o Polidoro. Isso é um grande desafio. Eu fui para Buenos Aires e comecei a andar lá como velho. Porque no Rio, se eu fosse começar a fazer isso aqui, eu ia me internar. Lá em Buenos Aires eu saía andando, com uma pegada, pesquisando a maneira de caminhar. E ia num bar, chamava o garçom. Quando o garçom falava comigo, eu não ouvia. É assim o ciclo da vida, né? A gente cuida dos filhos para, no final, eles cuidarem da gente. Pai! Tem um filme inédito também para a gente conversar sobre, que é o Aos Nossos Filhos. Você faz uma participação. O filme é da Maria de Medeiros. Traz Marieta Severo no papel de uma mulher que lutou na época da ditadura. Tem uma questão também de conflito de geração. Como é que foi fazer esse filme? É um prazer imenso fazer o filme. É uma temática extremamente difícil de ser tocada. Tem a coisa da Marieta também, ser uma expressa política, torturada. São muitos assuntos. Eu faço o pai que, ao contrário da Marieta, dá força para tudo que a filha quer. Ele respeita de uma maneira, talvez não, não é por omissão. É que a Marieta faz o papel de uma mãe muito, como dizia o Paulo José Gaúcho, opiniática e maniática. Tem muita opinião e muita mania. Então, ela faz um personagem mais rígido em relação a muitas coisas. E é um conflito que cresce no filme, né? Eu ficava tão embasbacado de ser dirigido pela Marieta. Eu sou muito babaca. Eu sou no interior de São Paulo. Eu sou caipira. Eu tenho meus ídolos também. Ô, Vera. Ô, Fernando. Vim pegar umas coisas minhas que ficaram. Ó, a minha chave do apartamento está aqui e o carro está lá na garagem, conforme a gente havia combinado. Está ótimo. E queria que a gente falasse também dos curtas que você fez com o Roberto Nascimento, né? Queria entender melhor essa história dos curtas. Eu fiz um doc que eu sou co-produtor. Quer dizer, ele me deu o doc. Que é o Persona Não Grata. É o Persona Não Grata. Que está prontíssimo em bebê ou fotografia. É desbundante. A gente passou uma noite no estúdio falando da minha vida. E eu falo sobre atuação, sobre a vida coletiva do cinema, como comecei a minha carreira. Depois, quando eu olhei a placa, impossível de falar. Agora já sei falar. Caranga, Happy Road. Caranga, lembra de carro. Caranga, Happy Road. Mas tem um apelido, K-Road. Todo mundo chama de K-Road. Tem o Persona Não Grata e tem esse outro filme que você faz com ele, que você faz um personagem gay. É. Esse é o Boyhood. A série chama-se Boyhood. É sempre um ator principal, que é um ator neozelandês, que vai fazer os sete episódios. O último episódio, ele faz um garoto de programa. E o último episódio é com esse empresário brasileiro. E o outro é um curta que o Roberto vai botar em festivais curtos e tal, que ele já ganhou vários. E é sobre três brasileiros. E eu faço um personagem muito engraçado. Solta a puma na Kombi. Ele tem uma Kombi, velho. É um mecânico. Muito bom. Obrigada, viu, Zé? Muito bom conversar com você aqui. Tá bom, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.